E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que quando louvado seja o nome do Senhor, Samuel chega à casa de Jessé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jessé faz uma indagação, é de paz a tua vinda, é de paz, eu vim, adorando a Deus juntamente com vocês, louvado seja Deus. E em meio a aquelas conversas, ele declara, eu vim aqui porque Deus mandou um gilho de seus filhos para reinar sobre Israel. Conhecemos a história, queridos, que Jessé começa a apresentar os seus filhos para Samuel e vai apresentando, segundo a história, um mais bonito do que o outro, mais formoso do que o outro. E passou todos os filhos que estavam na casa do nosso irmão Jessé. Aí, de repente, Samuel faz uma pergunta, acabaram-se os jovens. Jessé disse, não, ainda falta o menor, que está lá no campo, apacentando ovelhas. Ei, ainda falta o menor, que está lá no campo, apacentando ovelhas. Aí, Samuel disse, não vamos lá sentar, não é toda vez, até que ele chegue aqui. E conhecemos a história, irmão, que quando ele chega, ele dizia, esse aí é o meu gilho. Aleluia. Então, Deus escolhe aquele que eu não escolhi, aquele que eu não creio, Deus está vendo. Aí, Jesus pergunta, alguém tem alguma coisa aí? Aí, no meio da multidão, aparece um menino. Eu falei, meu irmão, alguns peixinhos, alguns pães, seria o lanche dele, daquela volta, daquele lugar que ele estava no meio da multidão. Ele levou para ele, simplesmente para ele. Só que o Deus de milagre estava naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus descansa aqui, ele apresenta a Deus. Nós temos a história da multiplicação. Lá, nós sonhamos na malha. Pastor Tiago, a Bíblia diz que foram quase cinco mil homens que foram mulheres e crianças que se alimentaram. Aí, eu estava fazendo uma conta mais ou menos, meu pastor, provavelmente mais de 15 mil pessoas. Mas por quê? Estamos hoje em um culto onde Jesus está presente. Quantos homens tem aqui? E quantas mulheres tem? Então, com certeza, lá tinha muito mais mulheres. E segundo a história, na época, seria uma honra não merece ser mãe. Então, no mínimo, tinha que ter pelo menos um filho. E todos se alimentaram e sobraram muitos riscos. Aleluia. O que eu quero levar os irmãos a entender nesta noite, a receber esta palavra, é que Deus está preocupado em te abençoar. E honrar a tua fé. Deus está preocupado nesta noite. E honrar o teu propósito. Deus não vai despedir você de mão vazia. A tua causa tem solução. Porque Deus está no controle da tua vida. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite, que já entrou por essas portas. Aleluia, mas está preocupado, porque tem uma causa impossível para você. Eu vou botar esse testemunho aqui, porque, pastor Tiago, aqui nesta igreja, no culto de hoje, tem uma pessoa que você está passando por um processo semelhante, e Deus mandou contar para abencar a tua fé. Aleluia. Eu tinha uma dívida para o dia seguinte, preste bem atenção, de 450 reais, e não tinha como faltar. Era um compromisso muito sério. Era mais ou menos 6 horas da tarde, alguns minutos para o culto. Eu tinha 250 reais, que ainda faltava 200, eu não tinha onde ajudar. Bateu na porta da minha casa, uma pessoa percebeu, o socorro chegou. Eu pensei na hora que eu passei, eu tinha toda a internet em busca do socorro. Quando eu abri a porta, a pessoa disse, pastor, o meu braço acabou. Calabás. Aleluia. Eu falei agora, e se não sei, o senhor pode me ajudar, eu digo, posso. Peguei 50 dos 200 e já abençoei ele, para a glória de Deus. Agora começou a faltar 250, né? Mas eu fui bem direto, irmão, eu não fiquei em casa, preste bem atenção. Porque o meu socorro já estava na casa de Deus, na presença do Senhor. Eu fui para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. A minha filha Rebeca, que hoje tem 12 anos, ela tinha mais ou menos uns 5, 6 meses de vida. Fizemos um culto, um culto abençoado. Aleluia. Preguei, irmãos. Mas esse dia Deus me usou, foi uma bênção, como se eu estivesse contente. Com tudo certo. Meu coração estava aflito, porque o compromisso era sério. Quando terminou o culto, pensei assim, na igreja alguém vai me abençoar. Deus vai trazer alguém, vai levantar alguém, vai te profetizar, que a Bíblia está paga. Nada disso aconteceu. Terminou o culto, minha bênção apostólica, saiu do lado de fora da igreja. Um irmão chegou e me chamou, disse, pastor, onde Deus me deu esse carro? Glória a Jesus. Dizem para o pastor, Deus colocando no meu coração, eu vou dar o som. Leite para a Rebeca. E colocou bem no bolso do meu paletó. E a minha mão, deixou lá no bolso do meu paletó. Fiz para mim, aquele irmão ia embora, porque eu estava olhando a caixa do leite, e aquele leite, nessa bola de caixinha. Quando eu fui contar, tinha 450 reais. Deus é Deus de providência. O segredo é confiar. Mas por que as torteadas testemunham? Porque tem alguém que tem uma dívida? Não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá até para s�is. Amém.